Música Parlamento Nacional Russo e Instituição Estado Roto Labela a opressão a soro jornalista no Média Timor-Leste, no da nação Estado de Direito Democrático, Nebe e Mahoto e a obrigação a teu apoio no suporte à liberdade de expressão Tua Constituição Artigo Ratnulo, com a liberdade de expressão na informação No Artigo Ratnulo, com a liberdade de imprensa no meio de comunicação social roto No Né, Parlamento Nacional Russo e Instituição Estado Roto A tua bela a opressão a soro jornalista no Média Tamba Média no da Clamar Democracia No Iha Democracia Média Único Instrumento ato expressa em Ida Nia Ideia No Existência Personalidade Iha Nação Democrático Média é uma clara democracia Média é uma必ность que se quer morrer democracia e não se des passa Então, continuing que é justo, livre e para que essa gente é o debate E se mantém diminuir E tem muita coisa para que ela seja É mais a ideia de as monopolias z stress 우리가енно estão nos неп sporting E Spitarté tendo que existe uma criança disponível para a democracia, elemento todo, instituição todo. Quero que a Boa Truma nos vemos que lá com a gente, a gente tem o direito para o curso para a clarificação, mas lá hoje para a atual pressão. Se a gente tem o pressão para os jornalistas, para a mídia, também a mídia não clama a democracia. E a democracia, a mídia é o único instrumento para expressar uma ideia, uma existência a personalidade e a nação democrática. Então, o deputado, a instituição do Estado do Roto cooperar, obrigatoriamente, obrigação para cooperar com a nação democrática. E tem a nação democrática, orientação. O Roto tem que estar em uma instituição, o Roto tem que transformar, essa instituição democrática, respeito à média e liberdade média, não é importante. Vice-chefe bancária da CNRT, deputado Patrocínio Fernandes Hateteng, notificação que o Roto tem que estar em uma mídia e jornal independente considera grave não ameaça o princípio democracia. Jornal independente apenas ratou, declaração rumo, não é mais rússia, membros, pentele, balo, já falei que era o comissário Mateus, que era a minha declaração. A gente tem que ter fontes, não é mais que o comissário Mateus, não é mais que foi informação no público e jornal independente, já laudou, cernei e canar, nessa média, nem precisa da informação para o público, que o público acompanha o processo cernei. Agora, se a gente fala de notificação do jornal independente, não é grave, não é grave, ameaça a democracia. A gente tem a intenção de receber notificações para o objetivo de sair, a gente vê o documentário também, e o processo tem a ser o meu objetivo. Em princípio, as instituições estadunidenses estão reencarnando o serviço profissional para servir ao povo. E é só, mas nós já temos notificação, recebe a mídia, recebe o jornal, também publica informação rumo, e há fontes de instituição racista, ameaça pela democracia. A ameaça pela democracia, nós temos o seu país, e da nação e do Estado de Direito Democrático. E o pilar importante é que promove o valor democrático e a média síria. E agora o ronulo resseguido a fulano, comando-geral Penitelli, de Rússia Serviço de Investigação Criminal, a tua carta notificação da média jornal independente a tua justifica a publicação notícia o título, exigência de Mite Gastão, comissário Mateus, Penitelli simu carta-rucci vice-MJ, MI, no MOP, no MOST, notícia o título, na imor e a tua força, desconfia vice-MI, a tua carta-rucci vice-MJ, de Mite Gastão. Tuirlei Comunicação Social, número 5, barra de 1, rua Sanulo Resenhat, loran Sanulo Resenhat, fulano novembro, considera catac, direito da informação na liberdade expressão na imprensa, no lugar principal, rodeja metem democracia, Estado Timor-Leste se prepara rodeja forte, sector comunicação social. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.